Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o favor será devolvido, você vai acabar tendo algumas conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo, o que você sentia que faltava, humor, as impressões que você passar hoje abrem o caminho para favores das pessoas ao seu redor, será uma boa ideia se abrir para o inesperado, amor, você será mais reconfortante para seu parceiro, este é o clima ideal para os dois fugirem da rotina, a vida está sorrindo para você e você também sorri para ela, dinheiro, as circunstâncias lhe permitirão consolidar a sua posição financeira, mantenha os olhos abertos para qualquer coisa ligada a tecnologia, trabalho, novos contatos vão afugentar as suas dúvidas e fazer você ver novas perspectivas para o futuro, tenha um bom dia Leão, até amanhã.